Eu estou trazendo para vocês o nosso suplá rainha, porque toda mãe nasceu para reinar. Bom gente, este suplá é uma proposta para o dia das mães, tá bom? Então, para você que aí está pensando em fazer um almoço, fazer um jantar para receber a sua mãe, esta é uma belíssima proposta para compor a sua mesa. Ao final, nossa peça ficou com 43 centímetros de diâmetro, um tamanho ideal para acomodar o prato raso e também o prato de sobremesa, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como é que ele vai ficar, ó, dessa forma, tá vendo? Então, ele tem realmente o tamanho ideal. Esta peça, ela ficou com 178 gramas. Então, gente, se nós temos um barroco, né? O barroco no tamanho maior, ele tem 400 gramas, então dá para você fazer 2, porque 178 vezes 2 dá um total de 356 gramas, tá bom? Então, você vai conseguir, ele é super econômico fazer 2 desse aí. E olha que quando eu pesei, eu pesei ele junto com o encanto, que é esse dourado, tá bom? Então, possivelmente, ainda irá sobrar desse barroco de 400 gramas, tá bom? Então, está aí a proposta, espero que vocês tenham gostado e que vocês reproduzam. Gente, eu peço já, a princípio, que vocês se inscrevam no canal, não esqueçam de fazer isso, tá bom? Também de compartilharem o vídeo com pessoas que vocês gostam, com as amigas de vocês e, possivelmente, até com as próprias clientes. E peço também para que vocês curtam, né? Deem like, se vocês realmente gostaram. E ficarei muito grata, porque, dessa forma, o nosso canal, ele terá um engajamento e eu poderei trazer muitas outras novidades para vocês. Muito grata, meninas! Para a terceira esta peça, eu utilizei duas tonalidades de cores, ok? Eu utilizei este barroco aqui, gente, que é o Maxi Color Brilho da Círculo 06, ok? Numeração, numeração, olha só, 3501. Esse aqui é o Malagueta Brilho Ouro, ok? E também utilizei no meu dourado o nosso fio Encanto da Círculo, olha só, tá bom? Numeração, 7577, na cor dourado, ok? Hoje eu vou trazer para vocês uma nova proposta, utilizando cores náuticas, ok? Olha só, eu vou utilizar o meu vermelho, barroco, Maxi Color da Círculo 06, ok? Na tonalidade, vermelho, círculo, numeração, 3402. Vou utilizar também o barroco na cor branca, numeração 8001. E vou utilizar também o meu azul bique, numeração 2829. E então, meninas, vamos iniciar a nossa peça. Vamos iniciar o nosso suplá, fazendo a nossa base, utilizando o nosso azul bique. Olha só, gente, já estou com o fio aqui em mãos e vou iniciar pelo anel mágico. Nesta posição, você passa o fio, ó, segura dessa forma e vem virando, ó. Quando chegar aqui, você vai colocá-lo acima, tá vendo? E vai prender com esse dedo. Pegue sua agulha, eu estou utilizando aqui, no caso, a 3.5, ok? Venha com ela viradinha para cima, desta forma aqui, ó. Quando passar o primeiro fio, você vira para baixo, puxando. Dá esta voltinha, pega o fio que está acima e passa, ok? E está pronto aqui o meu anel mágico. Olha só, eu vou subir aqui, ó, uma, duas, três. Três correntinhas para dar altura do meu primeiro ponto alto. Vou fazer agora mais uma correntinha de separação, totalizando quatro correntes, ok? Vou agora fazer dentro do anel mágico um ponto alto. Vou fazer uma correntinha e vou fazer mais um ponto alto. Desta forma. Gente, o que é que eu vou precisar ter dentro do meu anel mágico? Eu precisarei ter um total de dez pontos altos separados por uma correntinha, ok? Eu vou começar a... Vou começar a contabilizar a partir daquelas três correntinhas iniciais, tá certo? Para dar dez pontos altos. Olha só, vou contar daqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu tenho aqui dez pontos altos. Vou fazer mais uma correntinha de separação. Vou virar a minha peça e vou puxar o meu anel mágico. Dessa forma, ok? Olha só, gente, eu vou finalizar a minha primeira volta fazendo um ponto baixíssimo aqui, onde eu iniciei. Vou contar uma, duas, três. Então, aqui eu vou entrar e vou fazer um ponto baixíssimo. E dessa forma, eu finalizo a minha primeira volta. Vamos iniciar a nossa segunda volta. Gente, eu preciso entrar no próximo espaço, ok? Esse aqui, ó, onde eu deixei uma correntinha de separação. Então, eu vou entrar fazendo um ponto baixíssimo. Dessa forma. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou subir uma, duas, três, quatro. Quatro correntinhas pra dar altura do meu primeiro ponto alto duplo, ok? Então, agora eu vou envolver por duas vezes o meu fio, vou entrar no mesmo espaço, tá bom? Vou puxar por duas vezes e vou puxar por duas vezes. E mantenho aqui, ó, na agulha, esses fios. Vou envolver duas vezes, vou entrar no mesmo espaço, vou puxar por duas vezes e por duas vezes. Então, aqui eu vou ficar com três fios na minha agulha. Agora sim, eu puxo tudo de uma vez, ok? Vou agora fazer uma, duas, três, quatro correntes de separação. Bom, gente, o que eu vou fazer novamente? Eu vou fazer três pontos altos duplos fechados juntos no próximo espaço. Vou envolver por duas vezes, vou entrar no próximo espaço, tá vendo? E vou fazer isso, vou puxar por duas vezes e puxar por duas vezes. E mantenho na minha agulha. Vou envolver, vou entrar novamente, vou puxar por duas vezes, vou puxar por duas vezes. Agora, novamente, duas voltas na agulha, entro, puxo por duas vezes e puxo por duas vezes. Pronto. Agora sim, eu vou puxar tudo de uma vez, ó. Dessa forma, tá bom? E aqui eu tenho três pontos altos duplos fechados juntos. Uma, duas, três, quatro. Quatro correntinhas e vou iniciar tudo novamente, ok? Então, é dessa forma que vai se dar a minha segunda volta. Vamos finalizar a nossa segunda volta. Olha só, está faltando aqui apenas mais um ponto alto duplo pra poder fechar, tá bom? Vamos lá. Puxa de dois, puxa de dois. Aqui no finalzinho, eu puxo tudo de uma vez. Uma, duas, três, quatro. Quatro correntinhas, tá bom? Eu venho aqui, ó, tá vendo aqui em cima? Então, dessa forma, e faço um ponto baixíssimo, ok, gente? Dessa forma aqui. Eu vou cortar, porque eu pretendo mudar de cor, tá bom? Mas se você for fazer todo de uma única tonalidade, você continua com o seu fio. Dessa forma. Quando eu corto, eu puxo meu fio, dessa forma, tá bom? Vou pegar a minha agulha de tapeceiro e vou jogar esse fio lá pra trás. Vou jogar ele lá pra baixo, pra ele não ficar me atrapalhando na próxima volta, ok? Pronto, deixei ele aqui, ó. Aqui pra trás. Dessa forma aqui, ok? Eu vou trabalhar agora com o meu parruco na cor branca, tá bom? Pra iniciar a minha terceira volta. Olha só, já estou com o meu fio branco em mãos, tá bom? Vou iniciar junto com vocês. Como é que eu vou fazer? Vou passar o meu fio por aqui, ó. Eu vou virar, tá certo? E vou dar um nozinho aqui. Bem no cantinho. Agora, vejam só, a partir daqui, eu vou entrar, tá bom? No mesmo espaço. Deixa eu manter esse nozinho pra trás. Eu vou entrar, vou fazer isso, ó. Dessa forma. Vou subir uma, duas, três. Três correntinhas pra dar a altura do meu primeiro ponto alto. Aqui dentro eu vou fazer mais quatro pontos altos, tá bom? Pra junto com essas correntinhas, totalizar cinco pontos altos. Dessa forma aqui, ó. Eu tenho agora, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos altos. Faço uma correntinha, venho para o próximo, sempre segurando o fio aqui por trás. E vou fazer mais cinco pontos altos. Dessa forma aqui, ó. Estão vendo? Uma correntinha. Vou abandonar esse fio aqui de trás, vou deixar. Então, gente, olha só. A nossa terceira volta, ela vai se dar dessa forma aqui, tá bom? Pra cada espaço desse, eu faço cinco pontos altos e uma correntinha de separação. Vamos concluir a nossa terceira volta, olha só. Eu vou fazer aqui, ó, mais um ponto alto, tá bom? Completando assim os cinco pontos altos. Uma correntinha de separação, venho pra cá, ó, e faço isso. Vou entrar aqui fazendo um ponto baixíssimo. Dessa forma, ok? Concluindo assim a minha terceira volta. Vamos iniciar agora a nossa quarta volta. Eu vou subir um total de uma, duas, três correntinhas pra dar a altura do meu primeiro ponto alto. Venho aqui, ó, no próximo ponto de base e faço um ponto alto, tá bom? Novamente, um ponto alto, um ponto alto. Quando eu chego neste último ponto alto aqui de base, eu vou fazer dois pontos altos juntos. Formando assim o meu aumento e totalizando seis pontos altos aqui em cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, ok? Uma correntinha de separação, venho para o próximo e vou fazer exatamente a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, e aqui eu faço mais dois, que é o meu aumento. Contabilizando seis pontos altos, ok? Uma correntinha e vou iniciar tudo novamente. Vamos finalizar a nossa quarta volta, ok? Olha só, eu já estou aqui e vou fazer agora o meu aumento. Totalizando meus seis pontos altos, tá certo? Olha só. Uma correntinha de separação, venho aqui, ó, uma, duas, três, entro e faço meu ponto baixíssimo, tá bom? Dessa forma. O que é que eu vou fazer agora? Uma, duas, três. Subo três correntinhas pra dar a altura do meu primeiro ponto alto. E já estou aqui iniciando a minha quinta volta. Fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Olha só, já fiz um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Porque eu faço um aumento aqui nesse último, ok? Uma correntinha e novamente venho para o próximo, fazendo um ponto alto para cada ponto de base aqui de baixo, ó. Estão vendo? Dessa forma aqui. Quando eu chego no último, eu faço um aumento. Um aumento. Olha só, gente, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos, uma correntinha de separação e vou começar tudo novamente. Então, é dessa forma que vai se dar a minha quinta volta. Vamos finalizar a nossa quinta volta. Olha só, vou fazer aqui o meu aumento. Totalizando meus sete pontos altos, ok? Uma correntinha de separação e vou contar aqui, ó. Um, dois, três, vou entrar e vou fazer o meu ponto baixíssimo, dessa forma aqui, ok? Finalizando a nossa quinta volta. Vamos iniciar agora a nossa sexta volta, olha só. Vou subir uma, duas, três correntinhas, tá bom? Pra dar a altura do meu primeiro ponto alto e venho fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Desse, dessa forma. Olha só, fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis e um aumento, totalizando oito pontos altos. Ok, gente? Ok, gente? Oito pontos altos, dessa forma. Venho agora para o próximo, fazendo uma correntinha de separação e iniciando tudo novamente. Um ponto alto para cada ponto de base. E no último ponto eu faço um aumento, totalizando oito pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto e venho fazendo uma correntinha de separação e repetição. Então, é dessa forma aqui que eu vou fazer a minha sexta volta. Vamos finalizar a nossa sexta volta. E vou fazer aqui o meu aumento. E vou fazer uma correntinha de separação, tá bom? Vou contar um, dois, três. Vou entrar aqui fazendo um ponto baixíssimo, dessa forma. Vou subir agora uma, duas, três. Eu estou iniciando agora a minha sétima volta, ok, gente? Subi três correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto e venho fazendo novamente um ponto alto para cada ponto de base. Fiz três, quatro, cinco, seis, sete e faço mais dois aqui porque será o meu aumento. Totalizando nove pontos altos, ok? Deixa eu ajeitar isso aqui. Dessa forma aqui, ó. Nove pontos altos. Uma correntinha de separação e novamente eu vou repetir aqui, ó. Um ponto alto para cada ponto de base. Três, quatro, cinco. Seis. Oito. Nove. Eu tenho aqui nove pontos altos, tá bom? Separados por uma correntinha. Então, gente, a minha sétima volta, ela vai se dar dessa forma. Vamos finalizar a nossa sétima volta. Eu vou fazer agora o meu aumento. Agora, uma correntinha de separação, vou contar aqui, ó. Um, dois, três. Faço o meu ponto baixíssimo. Finalizando assim a minha sétima volta. Vamos agora iniciar a nossa oitava volta. Eu vou subir aqui, uma, duas, três correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Venho no próximo ponto de base e faço pontos altos. Na verdade, essa minha oitava volta, ela vai ter um total de dez pontos altos, ok? Então, olha só, vamos continuar fazendo pontos altos. Quando chegar lá no finalzinho, eu vou fazer aqui, ó, um aumento. Ou seja, dois pontos altos no mesmo ponto de base, ok? Uma correntinha de separação e vou continuar da mesma forma. Fazendo um ponto alto para cada ponto de base, tá bom? E quando chegar aqui, eu faço o meu aumento. Olha só, eu tenho um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, a minha oitava volta, ela vai ter oito pontos altos. Vamos finalizar a nossa oitava volta. Olha só, eu vou fazer aqui, tá? O meu aumento. Uma correntinha de separação, conto aqui, ó, um, dois, três, entro e faço um ponto baixíssimo. Dessa forma, finalizando assim a minha oitava volta. Vamos agora iniciar a nossa nona volta. Eu vou subir uma, duas, três correntinhas, tá bom? Pra dar a altura do meu primeiro ponto alto. E novamente, vou continuar fazendo pontos altos para cada ponto de base. Olha só, deixa eu dar uma dobradinha aqui pra facilitar o meu trabalho, tá bom? Então, pra cada ponto de base, você faz um ponto alto e quando você chega aqui nesse finalzinho, ó, você faz dois pontos altos finalizados no mesmo ponto de base, que é o seu aumento. Totalizando aqui, 11 pontos altos. Um, contando com a nossa correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. 11 pontos altos. Faz uma correntinha e vai começar aqui, ó, tudo novamente, tá bom? Um ponto alto para cada ponto de base. Chegando ao finalzinho, você faz o seu aumento e uma correntinha de separação. Então, gente, a nossa nona volta, ela vai se dar dessa forma. Vamos finalizar a nossa nona volta. Uma correntinha de separação, conto um, dois, três, entro aqui, ó, faço um ponto baixíssimo, tá bom, gente? Dessa forma, finalizamos a nossa nona volta. Vamos iniciar agora a nossa décima volta. Vou subir uma, duas, três correntinhas pra dar a altura do meu primeiro ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Dessa forma. Deixa eu fazer assim pra facilitar o meu trabalho, tá bom? Vamos lá. Bom, quando eu chego ao último, eu faço dois pontos altos, deixa eu fazer melhor, tá bom? Olha só, vou entrar aqui e vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto de base, formando o meu aumento. Faço uma correntinha de separação. Gente, na minha décima volta, eu vou ter um total aqui em cima de doze pontos altos. Vou contabilizar com a minha correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze pontos altos, uma correntinha de separação que eu já fiz, tá bom? Vou para o próximo e vou iniciar tudo novamente, gente. Um ponto alto para cada ponto de base, tá certo? E quando eu chegar aqui no finalzinho, eu faço o meu aumento e mais uma correntinha de separação. Então, é dessa forma que vai se dar a minha décima volta. Vamos finalizar a nossa décima volta, ok? Olha só, gente, eu vou fazer aqui o meu aumento. Uma correntinha de separação, conto aqui, ó, uma, duas, três, eu vou entrar e vou fazer o meu ponto baixíssimo. Finalizando assim a minha décima volta. Vou iniciar agora a minha décima primeira volta. Faço uma correntinha, venho pra cá, ó, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Ou seja, pra cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Dessa forma. Quando eu chego aqui nesse intervalo, que foi quando eu deixei uma correntinha de separação, eu faço um ponto baixo dentro dele e vou iniciar novamente no próximo ponto de base, pontos baixos. Então, gente, é dessa forma, deixa eu organizar aqui, é dessa forma que vai se dar toda a minha décima primeira volta, ok? Com um ponto baixo para cada ponto de base. Olha só, eu vou continuar com o meu trabalho e daqui a pouquinho eu volto com vocês. Vamos finalizar a nossa décima primeira volta. Olha só, gente, já estou praticamente concluindo aqui, tá bom? Os meus pontos baixos da minha décima primeira volta, olha só. Vou completar aqui, vou entrar no espaço, fazer mais um ponto, tá bom? Venho aqui, ó, onde eu iniciei, tá certo? Tá um pouquinho apertado, mas a gente consegue. Faço isso aqui, ó, que é justamente naquela correntinha inicial que eu sempre faço, tá bom? Corta. Você vai puxar, tá? Dessa forma. Vai passar seu fio na agulha de tapeceiro pra fazer o seu acabamento final. Eu estou cortando porque eu vou utilizar uma outra tonalidade, tá bom? Mas, se você for fazer da mesma cor, utilizando o mesmo fio, né, como eu fiz nessa peça anterior, então, você continua. Você não vai precisar fazer isso aqui, tá bom? Você vai continuar com o seu fio e vai dar andamento ao seu trabalho. Bom, gente, vou passar um pouquinho aqui por trás pra futuramente fazer o meu acabamento, tá bom? Então, dessa forma, eu finalizo a minha décima primeira volta. Vamos iniciar a nossa décima segunda volta. Iremos utilizar novamente o nosso azul bique, ok? Vamos lá. Olha só, já estou com o fio aqui em mãos, tá? E vou iniciar junto com vocês. Primeiro, procure onde é que está a sua emenda, ok? É um pouquinho difícil de encontrar, mas logo você vai perceber, né? A minha eu identifico aqui, por essas correntinhas aqui, ó. Estão vendo? Pronto, muito bem. O que é que eu vou fazer, gente? Eu vou olhar aqui, ó, onde está essa correntinha, tá vendo? E vou iniciar aqui, ó, dessa forma, tá bom? Vou entrar aqui e vou puxar o meu fio aqui pra frente. Puxo o fio e vou dar um nó aqui pra parte de trás, tá bom? Dessa forma. O que é que eu vou fazer agora, gente? Vou fazer o seguinte. Vou entrar com a minha agulha, vou puxar o fio e vou fazer isso aqui, ó. Seria meu primeiro ponto baixo, ok? Vou fazer agora um total de cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Faço cinco correntinhas e vou pular aqui, ó. Olha só, onde é que eu começo a contar? Um, dois, três, quatro. Vou entrar aqui e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Fiz nove correntinhas e venho contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, ok? Antes, eu pulei quatro e agora eu pulo cinco. O que é que eu vou fazer agora? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e vou pular quatro novamente. Uma, duas, três, quatro. Dessa forma aqui, tá vendo? Olha só, fiz cinco correntinhas e pulei quatro. Fiz nove, pulei cinco, tá bom? Então, quando eu faço cinco correntinhas, eu pulo quatro pontinhos de base. Quando eu faço nove, eu pulo cinco. Olha só, como é que vai se dar essa volta? Ela vai ter por duas vezes as alcinhas de cinco e por uma vez a alcinha de nove. Por exemplo, agora, eu parei numa alcinha de cinco. Eu vou repetir a de cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Novamente, quando eu faço cinco, eu pulo quatro, ó. Um, dois, três, quatro. Vou entrar aqui. Tá bom? Então, a sequência é essa. Duas alcinhas de cinco. Essa daqui está sozinha, mas a última aqui vai ser de cinco também, ok? Pra fazer o parzinho. Então, não se preocupe. Então, eu tenho aqui de nove. O que é que vem na minha sequência agora? Vem uma de nove. Então, eu faço. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Fiz nove. Vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora, o que é que vem na minha sequência? Já fiz uma de nove. Vou fazer duas de cinco, tá bom? Pulando aqui, quatro pontos de base. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro. Veja que ela para no mesmo lugar. Sempre no primeiro aqui do montantezinho. Tá vendo? Ó. Tá vendo, gente? Dá certinho. Novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco. Fiz cinco. Um, dois, três, quatro. Vou entrar aqui na quarta. O que é que vai vir agora na minha sequência? Se eu fiz duas de cinco, a sequência é essa, ó. Vem o quê? Vem uma de nove. Então, eu faço. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz nove. E vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Bom, gente. Agora é repetição, tá bom? Vou fazer mais duas alcinhas de cinco e vou dar andamento à minha peça. Vamos concluir nossa décima segunda volta, ok? Vamos lá. Olha só, gente. Na sequência, eu fiz aqui, ó. Uma correntinha, uma alcinha com nove, tá bom? Duas com cinco. Vou fazer agora mais uma com nove pra completar essa sequência aqui, ó. Que seriam duas com cinco, tá bom? Lembra que eu falei isso pra vocês? E então, agora eu vou fazer no caso. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Fiz nove. Vou contar. Uma, duas, três, quatro, cinco. Entro aqui, tá bom? O que é que eu vou fazer agora? Uma alcinha com cinco pra completar a minha sequência. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tá bom? Fiz com cinco. Vou entrar. Não vou entrar aqui, ó, gente. Eu entro já aqui, ó. Na lateral. E faço um ponto baixíssimo, tá bom? Dessa forma, eu estou concluindo a minha décima segunda volta. Vamos iniciar agora a nossa décima terceira volta, ok? O que é que eu vou fazer? Dessa forma. Eu preciso chegar nessa alcinha aqui, ó. Ao meio dessa alcinha. Então, eu vou caminhar aqui por cima, tá bom? Com pontos baixíssimos, até atingir o meio da minha alcinha. Olha só, consegui. Cheguei dessa forma ao meio da minha alcinha. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou entrar, ó, daqui mesmo. Eu vou envolver o fio na agulha. Vou entrar nessa alcinha aqui de nove. Olha só. E vou fazer aqui dentro pontos altos. Vou fazer um total de quinze pontos altos. Fiz o primeiro e assim eu vou fazendo, tá bom? Vamos lá. Vou fazer uma quantidade e depois eu conto aqui com vocês. Vamos preencher toda esta alcinha, tá bom? Olha só. Vamos lá. Eu acredito que ainda não temos o total de quinze pontos altos. Mas eu vou parar pra contabilizar junto com vocês, tá bom, meninas? Vamos lá. Ó, já tenho aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Treze. Quatorze. Quinze. Pronto. Eu tenho agora um total aqui de quinze pontos altos, ok? E o que é que eu vou fazer? Gente, eu tenho aqui aquelas duas alcinhas de cinco. Nesta primeira, eu vou entrar aqui ao meio, tá bom? E vou fazer um ponto baixo. Dessa forma aqui, tá bom? Fiz o meu ponto baixo, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou subir um total de dezoito correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Eu tenho um total aqui de dezoito correntinhas. Eu vou descer na minha, ó, vejam só. Eu tenho aqui, ó, uma, duas, três. Gente, isso aqui não é uma corrente. Isso aqui, na verdade, ela corresponde a isso aqui, é desse ponto aqui. Então, a correntinha é a partir daqui, ó. Uma, duas, três. Então, eu entro na terceira, tá bom? E faço um ponto baixo. Tá? Um ponto baixo. Eu não falei ponto baixíssimo. Faço um ponto baixo e vou fazer uma, duas, três. Três correntinhas. Vou vir no meio, olha, gente, desse aqui, ó. A gente trabalhou nessa alcinha, vou no meio desta alcinha, faço aqui um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. O que é que eu vou fazer agora? Daqui mesmo, eu vou envolver o fio na agulha e vou entrar na minha próxima alcinha de nove, ok? E vou fazer um total de quinze pontos altos, como eu já fiz anteriormente, tá bom? Então, olha, não tem segredo algum, tá bom? A nossa décima terceira volta, ela vai se dar desta forma, ok? Deixa eu só mostrar aqui pra vocês, porque agora é repetição. O que eu vou fazer aqui é exatamente o que eu já fiz aqui, ó. Quinze pontos altos e depois eu vou subir, ó. Vou prender aqui no meio, tá bom? Na sequência, vão vir as duas alcinhas de cinco. Então, eu faço meus quinze pontos altos, prendo aqui, ó. Vou subir um total de dezoito correntinhas. Vou descer na terceira, fazer um ponto baixo. Faço umas três correntinhas, prendo na alcinha seguinte aqui no meio, ó. E daqui mesmo, já venho preenchendo a minha alcinha de nove com quinze pontos altos, tá bom? Então, é dessa forma que vai se dar a minha décima terceira volta. Vamos finalizar a nossa décima terceira volta, ok? Olha só. Eu já estou aqui, ó, já fiz dezoito correntes, tá bom? Que é o que nós estamos fazendo. Vou descer na minha terceira aqui, ó. Vou contar aqui, ó. Uma, duas, três. Vou entrar, tá bom? E vou fazer o meu ponto baixo, dessa forma. Fiz o meu ponto baixo, faço uma, duas, três. Três correntinhas, vou vir aqui, ó. Gente, olha só. Já vou dando início, na verdade, a minha décima quarta volta, ok? Eu tenho aqui cinco pontos altos, eu vou entrar aqui no primeiro e vou fazer um ponto baixo. Dessa forma aqui, tá bom? Eu estou finalizando a minha décima quarta e vou iniciar a minha décima quinta volta. Como é que ela vai se dar? Vai se dar desta maneira. Eu vou fazer quinze pontos baixos. Já fiz o primeiro, olha só. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Por que quinze pontos baixos? Porque eu tenho aqui nos meus pontos de base, quinze pontos altos, tá bom? Então, ó, pra cada um eu faço um ponto baixo. Gente, daqui mesmo, tá bom? Eu vou envolver o fio na agulha e vou entrar aqui nessa alcinha. Entro nessa alcinha e faço um total de um, dois, três, quatro, cinco. Faço um total de cinco pontos altos, tá bom? Vou fazer agora uma, duas, três correntinhas e mais cinco pontos altos. Na verdade, eu estou aqui, olha, gente. Estou nessa parte aqui, tá bom? Preenchendo essa alcinha. Então, eu faço cinco pontos altos. Fiz dois, três. Pronto. Fiz mais cinco pontos altos, tá bom? Ó, dessa forma. Vou fazer agora uma, duas, três correntinhas e novamente eu vou repetir fazendo mais cinco pontos altos. Fiz três. Cinco. Cinco pontos altos, falta mais um, tá bom? Eu vou fazer quatro montantes desse aqui. Já fiz um, fiz dois, fiz três, vou fazer o quarto montante. Então, agora, uma, duas, três. Sempre três correntinhas e cinco pontos altos. Novamente. Fiz um, fiz dois, deixa eu pegar assim, ó, pra ficar melhor, tá bom? Só um minutinho, deixa eu puxar o fio. Três, quatro, deixa eu organizar, puxou um fio aqui, eu não vou deixar. Pronto. Quatro, cinco. Cinco pontos altos. Ó, deixa eu mostrar pra vocês o que é que eu vou precisar ter dentro da minha alcinha, ó. O que é que eu vou precisar? Deixa eu acomodar. E vocês façam o mesmo, tá bom? Acomodem aí o crochê de vocês. Bom, gente, aqui dentro eu vou precisar ter quatro montantes, tá bom? De cinco pontos altos separados por três correntinhas. Então, eu tenho aqui, ó, cinco, três correntinhas, tenho mais cinco, três correntinhas, mais cinco, três correntinhas, mais cinco, tá? Quando eu chego aqui, ó, o que é que eu vou fazer agora? Vou fazer novamente repetição. Vou iniciar aqui, ó. Vou em um pra cá, para esse primeiro, faço meu ponto baixo, tá bom? E vou seguir fazendo por aqui, ó, pontos baixos até completar quinze pontos baixos. Ou seja, pra cada ponto de base desses, né, que a gente sabe que a gente fez quinze pontos altos aqui, eu vou fazer um ponto baixo. E ao final, eu terei um total de quinze pontos baixos. Olha só, vou fazendo, vou fazendo, tá bom, meus amores? Cheguei aqui, ó, no último. Então, aqui eu tenho quinze pontos baixos. Vou fazer o quê? Venho pra minha alcinha, daqui mesmo eu envolvo, vou entrar aqui, ó. Ó, e vou iniciar cinco pontos altos. Pronto, eu tenho aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Vou fazer uma, duas, três correntinhas e vou começar novamente tudo de novo, exatamente como eu fiz aqui, ó, tá bom? Então, gente, é desta forma que vai se dar a minha décima quarta volta. Vamos finalizar a nossa décima quarta volta, ok, meninas? Olha só, já estamos aqui, tá bom? Já me adiantei, olha, já fiz aqui os meus cinco pontos altos, tá bom? E vamos finalizar a nossa décima quarta volta, desta forma. Olha só, eu venho pra cá, ó, pra esse primeiro e vou fazer aqui um ponto baixíssimo, tá bom? Finalizando assim a minha décima quarta volta. Vamos iniciar agora a nossa décima quinta volta. Olha só, como é que ela vai se dar? Desta forma, eu preciso fazer, aqui é o meio, eu tenho aqui um total de quinze pontos baixos. E eu preciso fazer neste meio, cinco pontos altos centralizados aqui, ó. Então, para isso, eu vou precisar subir, né, já que eu tenho quinze, eu vou precisar subir com pontos baixíssimos por cinco pontos desse aqui de base, ok? Para alcançar o tamanho ou a altura desejável. Vamos lá, fiz um já. Venho para o próximo, faço dois, três, quatro e cinco, tá bom? Subi cinco pontos baixíssimos. Dessa forma, pra atingir a minha altura. Geralmente, eu faço uma correntinha pra ficar mais fácil no final. E eu venho aqui, ó. Um, dois, três, quatro e cinco, tá bom? Fiz os meus cinco pontos baixos. Eu faço aquela correntinha inicial, porque geralmente, quando eu venho no final pra prender, é nela que eu gosto de fazer o meu acabamento, quando eu entro e puxo, tá bom? Mas aqui, ó, já fiz os meus cinco pontos baixos, tá? O que é que eu vou fazer agora, gente? Eu venho pra cá, ó, pra esse espaço aqui. Estão vendo? Eu tenho cinco pontos altos, eu venho pra esse espaço. E vou fazer aqui dentro, ó, dessa forma aqui. Vou entrar e vou fazer, novamente, eu vou envolver o meu fio, tá bom? Assim, ó, vou entrar nesta alcinha e vou fazer ponto alto, tá bom? Novamente. Bom, gente, quantos pontos altos eu vou precisar ter aqui? Eu vou precisar ter um total de oito pontos altos aqui dentro desta primeira alcinha, tá bom? E nós fizemos anteriormente, vamos lá. Dessa forma aqui, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um total de oito, deixa eu refazer, de oito pontos altos. Quando eu faço meus oito pontos altos, eu venho aqui e conto, ó, um, dois. Eu vou entrar aqui e vou fazer um meio ponto alto, onde eu vou envolver apenas uma vez, ó. Um, dois, entro, e eu puxo tudo de uma vez. Puxei tudo de uma vez, vou envolver e venho pra essa alcinha aqui do meio. Nesta alcinha do meio, eu vou fazer um total de dez pontos altos, ok? Olha só, fiz dois. Tem hora que o fio solta e dá trabalho, viu? Mas vamos lá. Pronto, vamos embora. Vou descer a posição, que ela não me ajuda muito. Vamos lá. Eu tenho aqui já um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou refazer, gente. Quando não tiver bem feito, eu não deixo, não. Então, oito, nove, deixa eu contar com vocês novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E agora sim, dez, tá bom? Dez pontos altos. Fiz dez pontos altos, vou novamente, ó, envolro o fio na agulha e conto aqui, ó. Um, dois, entro aqui e faço um meio ponto alto. Fiz o meio ponto alto, vou entrar novamente nessa alcinha e vou fazer um total de oito pontos altos, tá bom? Fiz três. Quatro. Vamos fazer mais quatro. Um, dois, três, e agora, quatro, né? Totalizando oito pontos altos. Quando eu faço meus oito pontos altos aqui, o que é que eu vou fazer? Eu venho pra cá, ó, e contabilizo aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Entro na quinta. E faço um, dois, três, quatro, e cinco. Dessa forma. Fiz meus cinco pontos baixos daqui mesmo, ó. Vou envolver o fio na agulha e venho para esta alcinha, onde eu vou fazer oito pontos altos, gente. É aquilo que eu passei pra vocês. Faz oito pontos altos, tá bom? Deixa eu mostrar aqui novamente, ó. É repetição agora. Ó. Eu fiz aqui, né? Já iniciei aqui o que eu já fiz aqui antes com vocês. Oito pontos altos, tá bom? Pula dois pontos aqui, faz um ponto. Um meio ponto alto. Entra aqui nessa alcinha do meio, faz dez pontos altos. Faz um meio ponto alto aqui novamente, voltando pra aqui, fazendo oito pontos altos, tá? Conta aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Faz cinco pontos baixos. E aqui é repetição, tá bom? Então, é desta forma aqui que vai se dar a minha décima quinta volta. Vamos finalizar a nossa décima quinta volta, ok? Olha só, já me adiantei. Eu já fiz aqui meus oito pontos, tá bom? Oito pontos altos. Venho aqui agora naquela correntinha inicial que geralmente eu faço, tá bom? Vou puxar aqui, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo. Dessa forma, ok? Olha só, agora eu corto meu fio, tá bom, gente? Vou puxar aqui, ó. E vou finalizar. Vou passar o meu fio na agulha de tapeceiro, tá bom? Olha só. Dessa forma, vou entrar aqui, ó. Tá vendo? E vou novamente entrar de onde eu saí, jogando lá para trás, tá bom? Olha só. Pronto. Joguei aqui pra trás, ó. Olha, gente. Olha como é que ficou a finalização. Então, aqui atrás, eu vou começar a passar, tá bom? Meu fio por aqui, ó. Pra futuramente fazer o meu acabamento, tá bom? Dessa forma aqui. Pronto. Já passei o meu fio, tá? E assim, eu terminei a minha décima quinta volta, tá bom? O que é que tá faltando agora? Está faltando o meu biquinho de acabamento, tá bom? Que eu vou utilizar o meu vermelho círculo, tá certo, gente? E também aquela correntinha que eu faço aqui, ó. Nessa bordinha aqui, tá bom? Bem próximo ao meu ponto baixo. Eu vou iniciar pela correntinha, pra ficar mais fácil pra gente poder manusear. E depois eu volto com o meu biquinho, ok? Olha só. Já estou aqui com o meu fio em mãos. E vou iniciar junto com vocês, tá? A nossa correntinha aqui do centro. Deixa eu ver onde eu parei. Bom, por aqui, ó. Você vai entrar aqui, ó. Vejam bem, tá certo? Entre a última carreira que tem pontos altos e a de ponto baixo. Então, vai ser entre essas duas ali. Façam isso, ó. Puxa, tá bom? Depois que ele aparecer, você vai pegar esse daqui que ficou menor. E vai começar a trabalhar de modo a prender, tá certo? Este fio aqui, ó. Pelo menos a princípio. Vamos lá? Bom. Eu vou entrar, vou puxar o meu ponto. Dessa forma, tá certo? Entro novamente. Aí, ó. Passo por aqui. E vou puxar. Olha só, gente. Formando a minha correntinha. Olha só. Entro novamente. Aí, vou aqui pra trás, ó. Passa esse fio pra cá. Porque eu tenho a pretensão de prendê-lo ali atrás, tá bom? Passei novamente. Olha só a minha correntinha acontecendo. Acontecendo. É entrar, passa esse fio pra cá, ó. Volta aqui pra frente e passa. Entra novamente. Bota o fio pra cá. Estão vendo direitinho? E puxa. Quando puxa aqui, ó. Faz isso. Novamente. Entra. Vira aqui por trás, ó. Pega o seu fio, tá bom? Passa ele pra cá. E agora, puxa novamente, tá bom? Pronto. Dessa forma assim, ó. Eu vou fazendo a minha correntinha. Bom, gente. Eu já vou abandonar este fio, tá? Já vai dar pra fazer o meu acabamento. E vou começar a fazer dessa forma. Apenas entrando, puxando aqui, ó. E passando. Pra que vocês percebam melhor. Então, meninas, entrou, ó. Aqui atrás eu tô com um fio grande, ó. E eu vou passando assim. Não ficou legal. Deixa eu puxar novamente. Pronto. Assim, ó. Dessa forma. Quando chega nesse espaço, o que é que eu faço? Eu faço mais um. E venho aqui para o primeiro e faço outro. Ok? Entenderam direitinho? Então, vamos lá. Ó. Eu venho passando, tá bom? Uma a uma. Não tem o que fazer. Muito, muito prático, né? Pra quem já faz, tá? Fica lindo depois. Tem um resultado muito bonito. Deixa eu chegar só em mais um espacinho pra mostrar a vocês, tá bom? Vamos lá. Ó. Já estou chegando. E vou mostrar delicadamente pra vocês. Olha só, amores. Faço aqui, ó. Aí, cheguei nesse espaço. O que é que eu vou fazer? Eu vou entrar no espaço, vou puxar o fio lá atrás e vou passar. Entro agora aqui, ó. No meu primeiro ponto alto, tá bom? Entrei, fiz isso aqui. Bom, gente. É dessa forma, tá certo? Que eu vou fazer essa minha correntinha. Olha só. Olha como é que está ficando. Tá vendo? Bom, o nosso biquinho de acabamento, eu também vou fazer utilizando esse mesmo verde. Esse mesmo vermelho, tá bom? Que é o vermelho círculo. Então, eu vou concluir e daqui a pouquinho eu volto com vocês. Vamos finalizar a nossa correntinha, tá bom? Olha só, gente. Já me aproximei bem do término. O que é que eu vou fazer? Ó. Vou entrar aqui nesse espaço, tá bom? Lembre-se de sempre quando vocês entrarem aqui, ó. Pra puxar bem, tá? Pra alongar assim, ó. Pra iniciar o próximo. Que é pra ele não ficar repuxando depois, tá bom? Então, puxa bem. Entra aqui, ó. Novamente. Porque esse aqui tá bem no final, tá tudo enganchando por aqui por trás. Mas deixa eu segurar assim. Vamos de novo. Agora sim vai dar tudo certinho. Bora. Façam isso, tá bom? Eu venho aqui, ó. E novamente venho aqui, gente. Até o último eu faço, ó. Quando eu chego neste aqui, o que é que eu vou fazer? Vou pegar a minha tesoura, tá bom? Vou cortar o fio e vou puxar ele todo aqui pra frente. Puxo o fio pra frente. Passo na minha agulha de tapeceiro, tá bom? Dessa forma. E venho pra cá, ó. Olha o que que eu vou fazer, gente. Vou entrar aqui, ó. Tá bom? Vou sair desse lado. Vou puxar aqui. E vou entrar onde eu saí, tá bom? Vou lá pra trás. Gente, olha que perfeição, tá bom? É assim que vai ficar também o de vocês, se vocês fizerem corretamente, tá bom? Vai pegar aqui, ó, e vai sair passando, tá bom? Dessa forma aqui, ó. Passa pra um lado, depois passa para o outro. Você vai encontrando aí a melhor forma, tá bom? De ir passando pra depois fazer o acabamento. Pronto, depois eu vou passar melhor aqui atrás pra fazer o meu acabamento, tá bom? Ajustar mais aqui, ó. Bom, gente, se ele ficar um pouco repuxado assim, é porque em algum momento a gente puxou demais esse fio. Por isso que eu falo pra gente não, pra vocês não repuxarem tanto, tá bom? Que é pra não acontecer isso aqui. Mas, se acontecer, você vai organizar com as próprias mãos, ó. Tá bom? Então, é dessa forma aqui que vai ficar a minha correntinha, tipo, toda a volta. Agora, eu vou iniciar com vocês o nosso biquinho, tá bom? Deixa eu pegar o meu fio aqui, ó. Eu vou iniciar com vocês o nosso biquinho de acabamento, que na verdade é a nossa décima sexta volta. Deixa eu ver onde é que nós finalizamos, por aqui, ó. Eu vou começar bem próximo. E eu começo daqui, ó. Tá certo? Dessa parte aqui, ó. Tá? Eu vou ter um total. Um, dois, três, quatro. Pronto. Vou entrar aqui, ó. Uhum. Vamos embora. Não. Aqui, ó. Vou entrar aqui, tá bom? Dessa forma. Vamos iniciar a nossa décima sexta volta, utilizando o nosso vermelho da círculo, que é justamente o nosso biquinho de acabamento, ok? Olha só, meninas. Vou iniciar aqui, ó, por esse espaço, tá bom? Vou entrar aqui. Olha só onde eu entro. Vejam bem, tá bom? Aqui, ó. Vou puxar o meu fio. Dessa forma. Vou colocar esse aqui pra prender ele aqui atrás, ó. Tá bom? E vou fazer isso aqui. É o meu primeiro ponto baixo. Vou fazer um total de quatro pontos baixos aqui. Já fiz o primeiro. Venho para o segundo. Terceiro. E o quarto. Quatro pontos baixos. Fiz os meus quatro pontos baixos. Eu vou começar a subir aqui, ó, gente. Não é aqui entre eles. É aqui, ó. Tá certo? Dessa forma aqui, ó. E eu vou começar a subir com pontos baixos até alcançar aquele meio ponto alto que nós fizemos. Lembra o que tem? Depois dos oito pontos altos, a gente tem um meio ponto alto aqui, ó. Então, aqui eu venho seguindo com pontos baixos. Quando eu chego aqui, gente, o que é que eu vou fazer? Pensei que tinha chegado. Vou desmanchar e refazer. Pronto. Quando eu chego aqui, o que é que eu vou fazer agora? Vou subir. Um, dois, três. Vou fazer um ponto picô. Três correntinhas e vou entrar aqui na base. Pegando de um lado para o outro aqui, ó. Dessa forma aqui. Fiz o meu picô. Venho, entro aqui, ó. E continuo. Faço um, dois, três. Faço três pontos baixos e vou fazer um outro picô. Uma, duas, três, tá bom? Vou prender aqui, ó. Certo? E vou fazer um total de mais três pontos baixos para atingir o meio aqui, ó. Um, dois, três. Tá bom? Fiz três pontos... Três pontos baixos. Quando eu faço esses três pontos baixos, eu vou subir agora um total de três correntinhas. Olha só. Vou subir um total de uma, duas, três correntinhas. Vou fazer no mesmo lugar uma, duas, ou seja, dois pontos altos. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Venho no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Ok? Faço um ponto baixo, tá bom, gente? E sigo assim, ó. Um ponto baixo. Dois, terceiro. Três pontos baixos. Depois do terceiro ponto baixo, eu faço um ponto picô de três correntinhas. Tá bom? Vou entrar aqui, ó. E vou fazer o meu picô. Pronto. O picô está feito. Novamente, três pontos baixos. Um, dois e três. Não ficou legal. Três. Quando eu faço o meu terceiro ponto baixo, eu cheguei em quê? Eu cheguei no meu meio ponto alto. Tá vendo aqui, ó? Justamente como nós fizemos aqui. Então, eu vou fazer um outro picô. Um, dois, três correntinhas. Entro aqui, ó. E faço um ponto picô. Fiz o ponto picô, eu vou descer agora até lá embaixo, tá bom? Fazendo pontos baixos. Pra cada pontinho desse aqui, ó. Pra cada ponto alto desse, né? Eu vou fazendo um ponto baixo. Dessa forma aqui, olha, gente. Olha, vou fazendo, vou fazendo. E faço até aqui, ó. Tá vendo? Fiz. O que é que eu vou fazer? Eu venho pra base agora e vou entrar aqui, ó. E vou fazer um total de quatro pontos baixos nessa base aqui. Fiz um. Fiz dois. Fiz três. E fiz quatro. Tá bom? Eu vou repetir novamente com vocês. Olha, fiz quatro. Vou subir aqui. Vou fazer aqui nesse meio, não. Vou fazer aqui, ó. Tá vendo? E vou subindo, ó. Vou subindo dessa forma até chegar no meio ponto alto. Estou chegando nele. Olha ele aqui. Pronto. Fiz um ponto baixo e cheguei nele. Quando eu chego nele, o que é que eu vou fazer? Um picô. Uma, duas, três correntinhas. Vou entrar aqui, ó. E faço um picô. Novamente, eu venho com pontos baixos. Um, dois e três. Fiz três pontos baixos, vou fazer outro picô. Uma, duas, três picô. Três correntinhas pra formar o meu picô. Fiz o picô, vou novamente três pontos baixos. Um, dois e três. Quando eu chego aqui em cima, tá vendo? O que é que eu vou fazer? Eu vou subir uma, duas, três correntinhas, tá? E vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar, gente. Fiz um e fiz dois. Faço mais uma, duas, três correntinhas. E dou um ponto baixo aqui dentro também. No mesmo lugar. Já contando como o primeiro pra descer, ok? Um, dois e três. Fiz três, faço um picô. Uma, duas, três. Olha só. Faço o meu picô. E faço agora mais três pontos baixos. Um, dois. Desculpa, não ficou legal. E eu vou desmanchar. Um, dois e três. Quando eu faço o terceiro, eu já cheguei no meio ponto alto desse outro lado aqui, ó. Aí, eu faço uma, duas, três. Faço um picô. Ok? E vou continuar agora fazendo pontos baixos até atingir a minha base. Pra fazer aqueles quatro pontos baixos lá embaixo e continuar tudo novamente. Olha só. Já estou aqui me aproximando, tá bom? Chego aqui, ó. Parou. Não, parou não. Tem mais um aqui. Ok? Fiz aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Vou fazer nesse meio? Não, não vou fazer. Vou entrar aqui, ó. E faço um. Dois. Três. E quatro. Dessa forma. Pronto. Agora, repetição. Tá bom? Simplesmente isso. Repetição. Eu vou mostrar pra vocês como é que ele vai ficar. E, logicamente, que eu vou organizá-lo, né? Com as minhas mãos, ó. Assim como vocês também fazem isso. Vocês dão esse acabamento final. Ok, meninas? Então, essa é a nossa ideia de fazer o nosso suplá com cores náuticas, tá bom? A nossa ideia é essa aqui. Eu acho que tá ficando super legal. Bom, gente, eu vou terminar o meu biquinho e daqui a pouquinho eu volto com vocês. Vamos finalizar a nossa décima sexta volta, ok? Vamos lá, meninas. Já estou aqui, ó. Fazendo, tá bom? Os meus pontos baixos. E vamos agora finalizar, tá bom? Olha só, faço ponto baixo, ponto baixo, dessa forma, ponto baixo. Pronto. E finalmente eu chego aqui, ó, tá bom? Onde eu vou entrar, tá bom? E vou fazer isso aqui, ó. Um ponto baixíssimo. Dessa forma. Eu vou cortar o meu fio. Vou puxar aqui, ó. Vou passar na agulha de tapeceiro, tá bom? Então, dessa forma, venho aqui, ó, entro, estão vendo aqui bem direitinho, ó. Vou entrar aqui, tá certo? E vou para onde eu saí, jogando lá para trás. Pronto, tá vendo? Vai ficar dessa forma aqui, ó. Vou virar e vou sair passando por entre as tramas, que é para fazer o meu acabamento, tá bom? Dessa forma aqui, gente. Olha só, tá bom? Depois é só fazer o acabamento final. E o nosso plá, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês o acabamento aqui, ó, do início, tá bom? Do meu anelzinho mágico, porque diante dele, vocês podem fazer os demais. Se eu for fazer de todos, o vídeo vai ficar muito longo. Então, eu vou fazer esse aqui, já vai servir como exemplo, tá bom? De como fazer. Então, olha só. A gente pode sair passando ele, o nosso... A gente vai sair passando o nosso fio da seguinte forma, olha só. Pode passar por aqui. Pronto, vou passar, tá bom? Vou passar novamente, porque vai dar para passar por aqui, ó. Pronto. Quando eu chego por aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu fio, que é um fio seis, vou dividir três por três, tá bom? E vou passar aqui por baixo. Passo três fios e deixo três fios do outro lado. Por quê? Porque eu vou fazer os meus nós. Faço o primeiro, bem superficial, não puxo muito para não danificar a peça. O segundo eu puxo um pouco mais e o terceiro, sim. Você pode puxar, tá bom? Junta novamente os fios. Passa novamente pela agulha, tá certo? E vai passando novamente entre os espaços. Vai passando. Pronto, tá bom? E depois você vai e você faz e você vai cortar. Dessa forma aqui. Tá bom? Vamos ajustar a nossa peça. Olha só, gente. Vou virar a minha peça aqui, ó. Tá? Vou organizar. Tenha um cuidado realmente para não puxar muito, ó, essa correntinha. Para ele não repuxar no final, tá? E você não precisa ter que ajustar tanto. Tem que organizar mais. Mas é dessa forma aqui que vai ficar o nosso lindo suplá rainha, tá bom? Tem um acabamento para fazer. Eu vou fazer daqui a pouquinho. Bom, gente. É dessa forma aqui. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Meninas, e o nosso suplá rainha está aqui pronto nesta tonalidade de cores, tá bom? Que foi uma nova possibilidade que foi uma nova possibilidade que eu trouxe para vocês. E logicamente vocês com toda a criatividade irão fazer, né? Da melhor forma possível, ok? Espero que realmente reproduzam. Que vocês coloquem lá na legenda de vocês, videoaula Mimos da Jace. Que é para divulgar ainda mais o nosso canal. Sou muito grata a todas que estiveram aqui, tá bom? Comigo, agradeço de todo o meu coração. E até a nossa próxima videoaula. Beijos e se inscrevam em nosso canal.